Comentarista espanhol diz que Vinícius Júnior tem que parar de fazer macaquice. Isso durante o programa ao vivo. Chega mais, eu sou o Dom e é isso mesmo, galera. Não é clickbait não, tá? Todos nós sabemos que o sucesso do Vinícius Júnior incomoda muita gente. Muita gente numa quantidade absurda. Desde os tempos do Flamengo, quando estreou no profissional com status de joia, o jogador já era alvo de insinuações, declarações, minimizando seu talento e tentando desacreditá-lo. Muitas pessoas argumentam que o hate sofrido pelo Vinícius Júnior tem a ver com o fato dele ser criado ninho. E aí, por ser base do Flamengo, as outras torcidas sempre estariam tentando diminui-lo, uma coisa de rivalidade. E aí, se você não parar pra pensar, você acaba até engolindo esse argumento. Mas eu não vou deixar isso acontecer, não. Eu vou te explicar. Vou te dar um exemplo simples. Você já viu o Paquetá sofrendo algum tipo de injúria? Sendo comparado com qualquer outro jogador só pelas suas características físicas? Óbvio que não. Isso tem um motivo, galera. Vinícius Júnior incomoda pelo simples fato de ser negro, ser vendido a peso de ouro. E não é só pela questão da cor da pele, não. Seus traços negróides característicos também. Isso instiga ainda mais os olhares preconceituosos. Olha só, o Rodrigo, por exemplo, também é negro e não sofre a quantidade de hate que o Vini sofre. Além, é claro, do racismo. Pois bem, galera. Se liga só no que aconteceu. Eu vou deixar bem detalhado aqui pra você entender. Enquanto isso, já deixa seu like e se inscreve no canal aí. Se inscreve porque é importante demais, pessoal. É importante a gente estar junto nesse momento. Aí ativa o sininho de notificações porque... Aqui vai ter sempre vídeo pra gente exaltar nosso povo e debater essas questões. Muito obrigado de coração. Você é fera demais. Vamos lá. Pra começar, o Vini já vem sendo criticado na Espanha por conta das dancinhas nas comemorações dos gols e pelo seu futebol, moleque. Agora tu vê. Depois de uma temporada perfeita em que marcou o gol do título do Real Madrid na Champions League, o Vinícius Júnior começa a experimentar críticas mais pesadas na Espanha. Há semanas a mídia tem criticado o moleque por dançar em comemorações de gols ou tentar dribles que eles consideram gracinhas durante as partidas. O jogador tem 22 anos, tem seu futebol à irreverência, assim como outros atletas brasileiros. E os europeus parecem que não gostam disso. Quer dizer, não gostam seletivamente. Aí os internautas lembraram de como o Griezmann comemora seus gols e como ele nunca foi alvo de nenhum comentário do tipo. Às vésperas do Clássico contra o Atlético de Madrid, pela La Liga, Vinícius sofreu racismo durante um programa chamado Xeringuito. O pessoal da bancada estava discutindo o recado do Coke, capitão do Atlético de Madrid, que disse que se o Vinícius dançasse na hora de comemorar um gol, teria confusão. Aí o malandro vai lá e me dá essa declaração aí, ó. Tem que respeitar ao contrário. E quando tu metes um gol ao contrário, vale? Se queres bailar samba, te vas a chamar de samba no Brasil. Aqui tu o que tens que fazer é respeitar a tus companheiros de profissão e deixar de fazer o mono. Que é o que tem que deixar? Perdona, perdona. Um respeito primeiro para Vinícius. Porque um jogador, porque baila e não faz o mono. Como que não? Um jogador é persona. E tem que respeitar isso. Porque se é persona, os demais também. Esse vídeo do comentário começou a circular nas redes sociais e indignou os fãs e os repórteres brasileiros. E um montão de gente hipócrita, que é incubada, que pensa o mesmo, mas vai fazer egípcia. Devido a repercussão que o caso teve, esse repórter, que é nada mais nada menos, presidente da Associação de Empresários de Jogadores na Espanha, eu não vou citar o nome para não dar moral para esse filho da mãe, já fez a sua declaração pedindo desculpas. É claro, praxe. Ele disse que não teve a intenção. Que a expressão que ele usou, na verdade, queria dizer fazer coisas estúpidas. Agora me diz, você engoliu essa? Acho que ninguém engoliu, né? Muitos jogadores foram solidários ao Vini, inclusive Neymar, Benzema, Bruno Guimarães. No Twitter, a hashtag Baila Vini Jr. ficou no Trend Tops com mais de 52 mil publicações. E eu vou te contar, viu? É cada uma que parece duas. Galera, mais uma vez, agradecer por você estar aqui comigo. Estamos full time aí, atentos, para trazer sempre esmiuçadas as informações para vocês. Obrigado de coração, se você ainda não se inscreveu, aproveita, tá bom? Até o próximo vídeo, tamo junto. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração. Mas nada disso começou ontem. Há semanas, começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas. São do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Grisma e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros, dos cantores latinos de reggaetão e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem, eu não vou parar. Não costumo ouvir publicamente e rebater crítica. Sou atacado e não falo. Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação das crianças de escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Eu estou fazendo a escola com meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas como eu estou para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique. Não engaja em rede social. Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa. Ou um, fui mal interpretado. Mas repito pra você, racista. Eu não vou parar de bailar. Seja você é um bóder, no Ben Abel, ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Mini Júnior.